Entrou em vigor nesta quinta-feira o novo valor da tarifa do transporte coletivo urbano de Pato Branco. O valor será de R$ 3,50 a partir de agora e foi autorizado pela Câmara Técnica de Transporte e Transporte e Mobilidade Urbana sobre o aumento dos custos do serviço. O prefeito Augustinho Zucchi disse que o aumento foi autorizado de acordo com padrões técnicos. Também iniciou o processo de remodelação dos pontos de ônibus dentro da próxima fase de modernização do sistema. Os pontos de ônibus já estão, na verdade toda a base já foi feita, agora eles vão começar a instalar os novos pontos de ônibus e também nós atrasamos um pouco a questão do terminal por conta dessa discussão para fazer atrás da prefeitura. Nós temos convicção que deva ser feito ali. Mas como foi solicitado por várias vezes, discutido e colocado discussão nisso, nós pedimos também, obviamente, um estudo sobre essa questão. Agora o projeto está pronto e nos próximos dias a gente pretende colocar a licitação, se der tudo ok, já para fazer a licitação também do terminal. O senhor já deu a luz numa nova demanda, quem sabe substituir a frota de Pato Branco por ônibus elétricos? Eu acho, isso está dentro da nossa programação. Acho que nós temos que trabalhar no máximo de cinco anos, projetar a nossa cidade para ter ônibus elétrico. Acho que é mais barato, a energia limpa e mais do que isso, nós teríamos uma condição excepcional. Mas, ah, tem o problema das vias. Isso você adequa. O transporte coletivo, na minha opinião, é prioridade. Então, você pode adequar uma via, por exemplo, fazer uma via, grande parte dos ônibus passa pela Tupi. Pronto. Vamos acertar a Tupi para fazer a passagem elétrica e fazer o trajeto de maior concentração de pessoas. Então, acredito que é um planejamento, é um desafio. Falei, inclusive, com o comandante Dolenga, que gerencia o nosso depatrão hoje, junto com todo o pessoal, o Rocha. E eles, porque esse estudo, digamos, ele não é para agora, mas projeta para o futuro.